Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Nathana trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez eu tô aqui pra trazer um mapa de PVP aqui, né? Muito foda Nele tem 4 biomas aí, né? Então é isso, né? Então bora lá pro vídeo Então galera, né? Vou ter deixando os créditos aí pros criadores, né? Os criadores vai tá na descrição aí, né? Passa lá no canal deles lá Que eu vou ter deixando o canal deles aí, né? Então galera, você vai nascer bem aqui, ó Aqui, né? Aí você pega, vem aqui, ó Na escadinha aqui, né? Desce aqui De boa Eu vou ter deixando o download do mapa na descrição aí também, né? Passa aí E aqui vai ter maçã dourada aqui Tem maçã com encampo também aqui, né? Tem muita coisa aqui Tem espada aqui, né? Espada aqui eu já peguei Ó, bem enfiada Tem arco-fresh aqui, né? Tem carne Tem armadura Nossa, tô esquecendo o nome das coisas aqui Então galera, tem 4 lugares aqui, né? Tem 4 biomas lá embaixo lá, né? Dá pra jogar 4 pessoas nesse mapa aqui Ou se você quiser jogar mais e ou só 2 pessoas, né? Então galera, aí você vem aqui no canto aqui Aí você vem aqui Opa, vamos ver Aí você vem aqui Aí vai tá fechado aqui, né? Eu abri Então, você vai clicar aqui Isso vai cair aqui nessa água aqui, né? Passa direto ali Porque eu já abri ali, né? Então, você vai cair aqui Tá muito foda esse mapa aqui, né? Então galera, eu gostei muito desse mapa aqui Tá muito foda esse mapa aqui, né? Então galera, eu vou ter que deixar aí o download do mapa aí na descrição Pra vocês baixar também, né? Pra vocês jogarem aí, né? Então se você tiver gostado E deixa o like aí, né? Pra ajudar aí, né? Inscreva-se no canal se não for inscrito aí Então é isso Valeu Falou E fui! Fui! Fui!